Gratidão, pastor. Gratidão. A convenção é muito grata a tudo que acontece da parte de Deus nesta igreja e missões. Estamos gratos e não tem como nós não lembrar também do teu pai nesta hora. Porque era um homem que eu admirava, porque era um coração quebrantado. Falava em missões e não estava a chorar. Ele passou este legado a você. Também fomos surpresos com a decisão sua. Mas sabemos que você mesmo diz, pastor, eu estou doente. Estou doente fisicamente. Estou doente, estou doente, as minhas emoções, meus nervos. E eu, é hora de eu parar. Porque eu preciso também cuidar de mim e da minha família. Foi uma decisão que ainda mesmo assim nós falamos, Pastor Ruel, vamos orar, pensa um pouco. Analise. Mas quando chegou na quarta-feira, fomos surpreendidos com a decisão sua. Mas foi uma decisão que eu creio que você pensou e sentiu. É você que vai falar, é você que vai dizer isso. Não houve pressão nenhuma, mas você disse, eu preciso cuidar da minha saúde e da minha família. E essa igreja que hoje eu vejo gratidão, é o gosto dessa igreja. Amém, queridos? Amém. E nesse momento, eu passo então a palavra para ouvir. Eu mando dar a sua saudação e depois o pastor. Amém. A paz do Senhor Igreja. Eu quero só agradecer a Deus, por ele ter cuidado de nós. Família Bernardino, eu passo parte também. Sofremos muito, pastor. Mas essa é a verdadeira igreja. É a igreja que nos ama. É a igreja que trabalhamos. Muito obrigada. Mãe Inês, aqui eu chamava as mulheres das minhas meninas. E como às vezes eu tenho dificuldade de estar mandando mensagem, eu sempre usava a Jale, usava as meninas. Meninas, muito obrigada. De coração. Eu estou aqui forte porque o Senhor está conosco. E há momento para tudo. Tem pessoas talvez que veio aqui hoje, que faz muitos anos que não põe o pé aqui dentro, que está aqui olhando para a nossa cara. Quem sabe, né? Ah, estão cansados. Não, há tempo de parar também, né, pastor? Cuidar da família. Cuidar do meu esposo. Eu não quero que ele esteja lá na listinha do que infartou ou não aguentou. Então, tem a hora certa para parar. Irmãs, vamos entender decisões. Toma. Deus coloca esposo para nós cuidar. E para nós zelar. Então, meu conselho a vocês, sejam sábias. E não fique, fica, fica bem. Não entrega. Bem não. Tem tanta gente aqui para liderar. Tem tanta. A roda vai girar. E quem sabe, daqui uns dias, gira mais um pouquinho. Depois vai girar mais um pouquinho. E vamos ver. Até Jesus voltar. Eu espero o arrebatamento da igreja. E eu quero encontrar vocês todos. Missionário, se você estiver me ouvindo. Eu amo demais vocês. Onde vocês estiverem. A missionária Rose disse para mim. Lá no Amazonas. Giane, você vai entrar num tempo de conforto, de paz. Deus vai pôr paz no teu coração. E eu creio nisso. E se a família Bernardino lutou até aqui, eu tenho certeza que eles vão lutar até o fim. Porque missões estão no sangue, irmãos. Foram gerados por missões. Então, isso não vai sair de nós. E saúde, se cuida sim. Se cuida, não precisamos deixar o pior acontecer. Eu quero uma família saudável. Eu quero uma vida saudável e uma vida com... Então, eu quero agradecer aqui, todas as irmãs. Agradecer a compreensão. Nunca fui mãe nisso. Uma mulher muito líder, não. Eu sempre fui muito companheira delas. Mas, aquela liderança, eu nunca tive, não. Mas, eu sou esposa. E eu quero cuidar da família. E o Senhor vai nos ajudar. Porque não é dois anos e meio, não, irmãos. Eu, com esse homem, já estou há 28 anos. Ao lado do pastor Cizino também. Pensa que era fácil? Hum. Então, são 28 anos. E o que eu tenho a dizer a você, meu amor? Eu te amo. Vou cuidar de ti. Nada vai te acontecer, não. Se tem alguém aqui pensando que isso é culto de derrota, não. Eu vou cuidar de você. Eu e tuas filhas. Eu e tuas filhas. Meus gêmeos. Meus netos. Nós vamos cuidar de você. Não precisa chegar aos 80 anos. Para morrer e deixar todo mundo perdido. Não. Precisa isso. Nós queremos você saudável. Para poder aproveitar e dizer, meus netos, tem uma história que o vô, Biso, formou. O vô cuidou um pouquinho. Mas o vô não teve tanta energia assim. Porque o vô já estava doente. Então, irmãos, os itinerantes. Henrique, Rosana, muito obrigada. Os itinerantes, os que passaram na minha casa. Eu sempre disse, Senhor, entra na minha casa só quem tu permite. E vocês, Deus permitiu que vocês passassem na minha casa. Muito obrigada. E eu tenho certeza que aqui tem homens que vão honrar vocês. E Gideões não vai acabar, não. Vai crescer. É obra de Deus, não é do homem. Eu pensava que o meu sogro era eterno. Eu achava que ele nunca iria morrer. E para isso, aconteceu. Aí Deus me deu o meu pai e minha mãe, pastor Zilmar. Que o senhor conhece muito. Meu pai e minha mãe. A base nossa é a família. E a minha família, nós vindo do Amazonas, disseram. Eu filmei, depois de uma postagem que a gente sofre, que vocês sabem. Foram dois anos e meio de muita postagem. Que não sei de rede social. E uma postagem que até uma pessoa disse. Eu que quero morrer. Tá uma tristeza, vou morrer. O pastor Reuel caiu na escadeira do aeroporto. E eu filmei chorando. E disse para minhas filhas, o pai vai morrer. Nosso coração não aguenta, pastor. Aí eu disse, filhas. Ela disse, mãe, chegando em casa, nós vamos conversar com o pai. E conversaram. Pai, vale a pena? Será que já não chegou o tempo? Vale a pena? Vamos cuidar de nós um pouquinho? Foi onde tudo isso aconteceu. Então, muito obrigado. E a hora de parar, irmãos, pare. Irmãos, vocês que trabalham incansavelmente. Chega uma hora, tem que parar? Pare. O Senhor vai cuidar de você. Ele vai prover você. E você aqui, irmã Inês, tem umas mulheres especiais. Maravilhosas. Depois, se quiser saber, pode me procurar que eu digo o nome de cada uma delas. Que Deus abençoe. Senhor Presidente, Pastor Nilton, esta é a igreja de Camboriú. Esta é a igreja de Camboriú. Pastor Sérgio, esta é a igreja de Camboriú. Pacífica, ordeira e temente a Deus. Eu quero não fazer, como meu pai me ensinou, desse altar, uma sessão de descarrego. Não. Vocês não vão ouvir agora do Pastor Reuel? Mimimi, chororô, porque isso, porque aquilo. Não. O que eu tenho a dizer, Senhor Presidente, Pastor Nilton dos Santos, Vice-Presidente, Pastor Sérgio Melchior, querida Convenção do Estado do Oeste do Paraná, nosso querido Pastor Presidente, já empossado ontem, Pastor Zilmar e irmã Inês, é mais fácil falar, Zilmar, a gente vai pegar rapidinho. De amanhã adianta, não erro mais. Tá bom? Eu quero dizer, amados, que o que eu tenho que, nesse altar agora, em primeiro lugar, louvar a Deus pela minha vida. Louvar a Deus por Ele ter cuidado de mim, desde a minha infância, criado com um missionário chamado Cezino, e pela bondade infinita de Deus, eu posso dizer com muita graça de Deus, nunca me afastei do lado do meu Pai. Posso ter essa honra, porque a Bíblia diz, o Filho que honra o Pai e a Mãe, será abençoado na terra. E quem me conhece aqui de Camboriú, e conhece o Pastor Reuel, desde a infância, aqui tem esse moço aqui, Pastor Newton, é caminhoneiro. Um dia ele estava numa borracharia, com o cabelo bem grande, e de repente eu passei, e um cidadão falou assim, isso aí é ladrão. E o cidadão que falou, era outro carreteiro, que estava batendo o pneu do caminhão, ali arrumando, na borracharia, ele diz assim, vem cá, olha o meu cabelo aqui, olha as drogas que nós usamos, olha a prostituição que nós estamos, pecado. Eu e você, éramos da igreja. Agora esse moço venceu todas as etapas, foi ou não foi Jorge? Venceu todas as etapas da vida, ao lado do Pai dele, passa por aqui, não tem que ser abençoado por Deus, é ladrão ou nós estamos certos, ou ele é errado? Aí o cidadão, a partir de hoje, quando ele passar aqui, eu vou dizer, esse moço aguentou firme, venceu todas as batalhas, e ficou do lado do Pai. Eu tenho esse prazer em dizer isso. Então estou aqui, para agradecer a Deus. Segundo lugar, agradecer, a esta querida igreja de Camboriú. Desde os irmãos da terceira idade, as crianças, os adolescentes, os irmãos casados mais novos e mais velhos, eu deixo aqui o meu agradecimento, pelo carinho e pelo bom tratamento, que vocês tiveram conosco, ao longo, ao longo, desses 43 anos aproximadamente, e vocês sabem, que sempre respeitei, como já disse, nenhum cantor, pastor, Zilmar, só para o senhor ter uma base, eu sentadinho dele aqui, do lado dele, como está a sua senhora, aí eu já tinha combinado com o cantor, para cantar, e nisso aparecia o pastor, Zilmar, e ele ajoelhava, sentava, parava tudo, eu já ia no ouvido dele, pai, eu chamei um cantor, como é que o senhor quer que faça? Até nisso, eu honrava ele, eu não passava na frente, para não desrespeitar a liderança, do pastor Zilmar, ele disse, meu filho, deixa o cantor, que eu já quero dar uma palavra, isso eu fiz constantemente, até o final, da jornada, quero, louvar a Deus, e também, além de agradecer, todos os obreiros de Camboriú, que são meus verdadeiros amigos particulares, vocês vão ter um pastor amigo aqui também, eu já pude ouvir um pouco da história, do pastor Zilmar, porque o meu sogro contou, e o senhor é da época da campanha, do pastor Arthur Montanha, e hoje eu estava assistindo, uns videozinhos daquelas épocas, que o senhor era pregador, e o pastor Arthur com aquela gaita tocando, a igreja de Camboriú vai estar muito bem servida, com o pastor Zilmar, com a irmã Neide, vai ser uma bênção, então obreiros, Deus abençoe todos vocês, aqui para agradecer, a todos os obreiros do senhor Jesus, daqui, até o último obreiro, que está sentado aqui, mocidades, adolescente, grupos, departamentos, irmãos, segunda parte, eu quero, pedir, perdão, por aquilo que eu não conseguia alcançar, para alegrar o teu coração, eu quero pedir perdão, por as vezes, você está insatisfeito, e o pastor Reuel não ter condições de satisfazer, o teu ego, o teu coração, aquilo que você queria que um pastor fosse, talvez o meu jeito de ser pastor, não te alegrou, eu quero pedir perdão, eu quero sair daqui com a minha alma lavada, se tiver alguém aqui, que tem alguma coisa, contra o pastor Reuel, eu estou pedindo perdão, e eu libero perdão, desde, daquele que, se é que existe essa palavra, que odeia o pastor Reuel, até aquele que tem uma magoazinha, mas eu creio que, não tem aquele que odeia aqui não, porque aqui tem um povo de Deus, que quer morar no céu, eu quero morar no céu, e eu te amo, quem quer morar no céu aqui? Então, eu te amo em Cristo Jesus, eu quero agradecer a convenção, que compreendeu, o meu pedido, pastor Newton, porque, a minha esposa, nessa nossa vinda do Amazonas, fiz um Natal muito alegre, vocês podem assistir o vídeo, que, o Natal foi um sucesso no Amazonas, foi um dos melhores, Natal missionário, de todos os tempos no Amazonas, e, de repente, de repente, a minha esposa, ela viu que, eu assisti algo, que não agradou o meu coração, me entristeceu muito, na rede social, a gente está fazendo, tudo que pode, de repente, receber algo, tão triste, eu disse, eu não vou aguentar, e eu sei que eu passei mal, de verdade, para uma pessoa, chegar, ficar deitada, no chão, de um aeroporto, e ninguém, conseguir acordar, a ponto de uma pessoa, desmaiar, lá em Manaus, e cair de 3 metros, de altura, só Deus me guardou, porque eu dei, com tudo no chão, mas Deus me guardou, foi aí, que eu falei com Deus, eu vou conversar, com a convenção, foi por isso, que eu conversei, com vocês, porque a Bíblia, diz aqui, em Eclesiastes 3, tudo, tem, o seu tempo, determinado, e a tempo, para todo o propósito, debaixo, do céu, encerro, as minhas palavras, dizendo, eu amo, todos vocês, e para, pisar em cima, da cabeça do cão, não pense, Satanás, o pastor Reuel, está se rebeliando, contra a igreja, ou contra a convenção, não, eu tenho uma alma, eu quero morar no céu, vou continuar, sendo crente, fiel a Deus, servindo a Jesus, e talvez, agora, eu vou ter muito mais tempo, agora, para me apegar mais, com Deus ainda, está certo, porque tem gente, agora aqui, pastores, que vão tocar, quem sabe, de repente, pastor, eu posso estar lá, numa congregação, tomando Santa Céssia, se o senhor permitir, mas também, de repente, daqui uns dias, na Santa Céssia, eu posso aparecer por aqui, dizer, pastor Zilmar, eu quero tomar Santa Céssia aqui, sou pastor jubilado, então, eu posso fazer esse pedido, eu quero agradecer, o meu amigo, Wesley Ricardo Santos, já nos abraçamos, ele até pediu para mim, não me abraça muito, porque eu não posso chorar muito, então, muito obrigado, pastor Wesley, muito obrigado, pastor Eliel Maciel, muito obrigado, toda a diretoria, dos Gideões, de modo geral, meu cunhado, pastor Júnior, pastor Marcondes, Deus abençoe, pastor Luiz Cunha, aquele homem, conselheiro, amigão, Deus abençoe a todos vocês, sim, eu quero louvar a Deus, pelos meus amigos, que vieram de longe, pastor Henrique, pastor Lorinaldo, o pastor Ronieri, tantas pessoas, que vieram de tão longe, aterrissaram hoje, navegando, para estar aqui, nesse momento, outros pastores, queriam vir, mas, não deu certo, devido, o fluxo aéreo, não deu tempo, para chegar, queridos irmãos, encerro as minhas palavras, pedindo para vocês, não esqueçam, de orar, pela família, do pastor Reuel, irmãs, Giane, Raíssa, Giane, Eduardo, Maria Eduarda, que é a Duda, pequenininha, e João Victor Bernardino, Rodrigues, que é o Vitinho, ore por nós, eu neste momento, o pastor, já foi empossado, mas, eu quero dar um abraço, no pastor, presidente, e dizer para o senhor, pastor, e dizer para o senhor, que um pouquinho, daquilo que a gente pegou, certo, de administração, de congresso, alguma coisa, que o senhor precisar, conte com o pastor Reuel, porque eu não estou aqui, para prejudicar ninguém, quero sim somar, para o reino de Deus, pastor Gilmar, quero lhe dar um abraço, neste instante, sim pastor? Vejo que está grata, a palavra, 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 aleluia, essa igreja, que está batendo palmas, com gratidão, coloque-se em pé, então, se tem gratidão, no coração, coloque-se em pé, aleluia, aleluia, nesse momento, o pastor, o pastor, então, é de maneira, oficial, ontem foi, juridicamente, mas, hoje, o pastor, o pastor, o pastor, o pastor, Suzilmar, e a irmã, Giane, a irmã Inês, e agora, sim, uma salvação, de palmas, Chega aqui, os dois casais, aleluia, Chega aqui, eu gostaria, que alguns pastores, chegassem aqui, pastores da convenção, pastores aqui, de Camboriú, os pregadores, itinerantes, que estão aí, chegue aqui, para nós orarmos, orar pelo pastor, Noel, aleluia, e a esposa, e orar pelo pastor, Zilmar, aleluia, pastor Gilson, faz essa oração, Senhor Jesus, estamos, diante de Ti, nesta hora, sagrada, a Ti, pela bênção, por aquilo, que pastor, Reuel Bernardino, e Mangiane, e sua família, puderam fazer, pela igreja, de Camboriú, e os Gideões, missionários, pedimos, que a Tua graça, divina, Senhor, repouse, sobre a vida, do pastor, Reuel, a bênção, continue, sobre a vida, dele, e sua família, dando força, e graça, para ele vencer, as dificuldades, Senhor, da sua saúde, as dificuldades físicas, e tudo aquilo, que ele precisa, Senhor, que a Tua graça, que o acompanhou, e esteve com ele, até o dia de hoje, há de continuar, todos os dias, da sua vida, pedimos, a Tua bênção, também, sobre a vida, do pastor, Zilmar, Miguel, a irmã Inês, e sua família, que nesse dia, oficialmente, Senhor, assumem, a igreja, de Camboriú, e também, os Gideões, missionários, que a graça, e a bênção, que esteve, sobre a vida, do pastor, Sizino, depois do pastor, Reuel, permaneça, e esteja, com o pastor, Zilmar, sua família, Urabai, Opsarau, e Tchuribenehal, que a Tua graça, divina, Pai, possa ser, sobre os Teus, filhos, deste lugar, para a glória, do Teu nome, nós oramos, e cremos, amém, e amém, Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Jesus.